Um alô especial galera pro meu parceiro Samuel Produções, DJ Pé de Show Já tentei te esquecer, juro não consegui Coração tá doendo sem você aqui Se você não voltar, eu vou me conformar Mas já fico sabendo que vou por outro em seu lugar Suou da minha cara e me deixou sem graça E isso não é coisa que se passa Vou apagar seu nome do meu telefone Vou tomar uma e a saudade vai ter outro nome É pegação, azaração, é curtição, ostentação De tudo vai rolar Pode ser tarde, muito tarde pra você voltar atrás Vou sair ou darataratatá É pegação, azaração, é curtição, ostentação De tudo vai rolar Pode ser tarde, muito tarde pra você voltar atrás Vou sair ou darataratatá Um alô especial pro meu parceiro Giro Cedês Imperatriz DJ Eduardo Mix e DJ Giovanni Auri Negro Já tentei te esquecer, juro não consegui Coração tá doendo sem você aqui Se você não voltar, eu vou me conformar Se você não voltar, eu vou me conformar Mas fico sabendo que vou por outro em seu lugar Suou da minha cara e me deixou sem graça E isso não é coisa que se faça Vou apagar seu nome do meu telefone Vou tomar uma e a saudade vai ter outro nome É pegação, azaração, é curtição, ostentação De tudo vai rolar Pode ser tarde, muito tarde pra você voltar atrás Vou sair ou darataratatá É pegação, azaração, é curtição, ostentação De tudo vai rolar Pode ser tarde, muito tarde pra você voltar atrás Vou sair ou darataratatá Na minha torneira vai sair Cerveja e no chuveiro vai jorrar Cerveja e no meu café da manhã É cerveja no almoço e no jantar É cerveja, é cerveja, é cerveja O que papai e mamãe não consertou Você não vai consertar Me chutou da sua cama e não tá me querendo E meu corpo tá vinhado porque tô bebendo Não faz mais amor comigo e nem beijar na boca Transformou-se em cão raivoso, parece uma louca Tô carente de carinho Tô carente de carinho Do seu lado eu me sinto sozinho Você só pensa em brigar Desse jeito é que eu não vou parar Eu quero mesmo que o vizinho veja Que eu vou encher a minha caixa da água de cerveja Na minha torneira vai sair Cerveja e no chuveiro vai jorrar Cerveja e no meu café da manhã É cerveja e no meu café da manhã É cerveja, é cerveja, é cerveja O que papai e mamãe não consertou Você não vai consertar Você tá na minha torneira e na minha torneira vai sair Cerveja e no chuveiro vai jorrar Cerveja e no meu café da manhã É cerveja e no almoço e no jantar É cerveja, é cerveja, é cerveja, é cerveja O que papai e mamãe não consertou Você não vai consertar Me chutou da sua cama e não tá me querendo Que meu corpo tá pinhado porque tô bebendo Não faz mais amor comigo e nem beijar na boca Transformou-se em cão raivoso, parece uma louca Tô carente de carinho Do seu lado eu me sinto sozinho Você só pensa em brigar Desse jeito é que eu não vou parar Eu quero mesmo que o vizinho veja Que eu vou mexer na minha caixa da água de cerveja Na minha torneira vai sair Cerveja e no chuveiro vai jorrar Cerveja e no meu café da manhã É cerveja e no almoço e no jantar É cerveja, é cerveja, é cerveja O que papai e mamãe não consertou Você não vai consertar Na minha torneira vai sair Cerveja e no meu café da manhã É cerveja e no almoço e no jantar É cerveja, é cerveja, é cerveja O que papai e mamãe não consertou Você não vai consertar Na minha torneira vai sair Cerveja e no chuveiro vai jorrar Cerveja e no meu café da manhã É cerveja e no almoço e no jantar É cerveja, é cerveja, é cerveja O que papai e mamãe não consertou Você não vai consertar Tchau, 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 tchau Você veio com uma conversa estranha Parecendo despedida Coração quis infartar Os meus olhos não escondem, estão chorando Não estou acreditando que nós dois Tem que acabar O meu olhar está da cor dos teus cabelos Quando olho no espelho Vejo você dentro em mim E então saio pelos bares da cidade Não aceito essa verdade Vou beber até cair Até cair a ficha que não serei Mas ser um amante Um cachaceiro ambulante Que esse amor me fez virar E essa ferida pode ser que nunca cicatrize Quero ver vocês felizes Não sei até quando eu vou durar Você veio com uma conversa estranha Parecendo despedida Coração quis infartar Coração quis infartar Os meus olhos não escondem, estão chorando Não estou acreditando que nós dois Tem que acabar O meu olhar está da cor dos seus cabelos Quando olho no espelho Quando olho no espelho Vejo você dentro em mim Então saio pelos bares da cidade Não aceito essa verdade Vou beber até cair E até cair a ficha que não serei Mas ser um amante Um cachaceiro ambulante Que esse amor me fez virar E essa ferida pode ser que nunca cicatrize Quero ver vocês felizes Não sei até quando eu vou durar Não sei até quando eu vou durar Até cair a ficha que não serei Mas ser um amante Um cachaceiro ambulante Que esse amor me fez virar E essa ferida pode ser que nunca cicatrize Quero ver vocês felizes Não sei até quando eu vou durar Não sei até quando eu vou durar Até cair a ficha que não serei Mas ser um amante Um cachaceiro ambulante Que esse amor me fez virar E essa ferida pode ser que nunca cicatrize Quero ver vocês felizes Não sei até quando eu vou durar 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 E essa é mais uma de João Ribeiro, meu parceiro Netinho Brito Produções, Deluca Produções Prepare a pista, que a novinha vem chegando Mas que novinha, tão gostosinha O rostinho parece uma bonequinha E olhou com a galinha, e sorriu como quem não sim A novinha também parou em mim O trem me terra que liga o varedão A novinha me beijou, e foi até o chão E mexendo igual cobrinha, pra fazer a galera sofrer Fica novinha, fica, que hoje você vai ser minha Anda se imitando a cobrinha, anda se imitando a cobrinha Pode ficar com o pai dela, que a novinha já é minha Anda se imitando a cobrinha, anda se imitando a cobrinha Pode ficar com o pai dela, que a novinha Fica novinha, fica, fica novinha, fica Pode ficar com o pai dela, que a novinha já é minha Fica novinha, fica, fica novinha Pode ficar com o pai dela, que a novinha já é minha Essa é a pegada mais segura do Brasil Treme em terra, é o estoura do Pará Prepare a pista, que a novinha vem chegando Mas que novinha tão gostosinha, o rostinho parece uma bonequinha E olhou com a olhada galinha, e sorriu como quem não sim A novinha também parou em mim O trem em terra, que liga o paredão A novinha me beijou, e foi até o chão E mexendo igual cobrinha, pra fazer a galera sofrer Fica novinha, fica, que hoje você vai ser minha Anda se imitando a cobrinha, anda se imitando a cobrinha Pode ficar com o pai dela, que a novinha já é minha Anda se imitando a cobrinha, anda se imitando a cobrinha Pode ficar com o pai dela, que a novinha já é minha Fica novinha, fica, fica novinha, fica Pode ficar com o pai dela, que a novinha já é minha Fica novinha, fica, fica novinha, fica Pode ficar com o pai dela, que a novinha já é minha É o Treme Terra, o paredão estourado do Pará Júnior Fernandes, meu parceiro Flávio Nadal Joga pra cima, galera!